E agora o nosso último vídeo da série de macros e VBA, a nossa ferramenta de compilação, o gabarito da nossa ferramenta. Então o que eu tenho aqui é na aba resumo, resumo com todos os funcionários do meu arquivo. Eu tenho vários funcionários na aba Tijuca, da loja Tijuca, vários funcionários na aba Meier, que são da loja Meier, mesma coisa para Barra, mesma coisa para Ilha. E aqui quando eu clicar nesse botão atualizar, ele simplesmente faz isso aqui, ele deleta todo mundo, todas as informações, e atualiza toda a minha lista de funcionários, vindo de todas as minhas abas. Então o que ele está fazendo é percorrer cada uma dessas abas aqui e importar essas informações, pegar essas informações aqui e importar para a minha aba resumo. Como que eu fiz isso dentro do meu código? Vamos olhar lá, apertar aqui o Alt F11. Eu criei essa macro compilar, então eu botei lá subcompilar e terminei aqui no End Sub. E aí aqui vem uma parte não obrigatória, que eu nem tinha falado que era obrigado a fazer, nem que, enfim, não era obrigado, mas que eu prefiro fazer, que é o seguinte, eu seleciono a minha aba resumo e aí eu verifico se a minha célula A2 está vazia ou não. Como que você faz para verificar isso? If, range A2, ponto velho, diferente de abre aspas, fecha aspas, isso aqui é diferente de vazia, ou seja, se a minha célula A2 está preenchida, o que eu quero fazer? Eu quero, simplesmente, chegar aqui, selecionar todo mundo e deletar. Como que eu faço isso aqui no código? Descubro a última linha que eu quero deletar, usando aquele End Up. Então, repara, a partir da última célula eu dei um Ctrl para cima e peguei o número da linha dela, essa aqui é a última linha preenchida. O que eu quero fazer agora? Pegar o range que começa na célula A2, vírgula, célula, última linha, coluna C. C da última linha, que no caso aqui vai ser C26. Então, o que eu fiz aqui é da célula A2, um range que começa na célula A2, vírgula, célula C26, eu dou um ponto Clear nele, ou seja, simplesmente, deleta as informações dentro dele. Beleza? Isso aqui não era obrigatório. E aqui vem o código obrigatório, que é o seguinte, o que eu quero fazer? Para cada uma dessas abas daqui, ou seja, para cada uma dessas abas, tirando a aba resumo, eu quero copiar as informações daqui e colar na aba resumo. Então, repara, para cada for it, aba em thisbrookbook.x, ou seja, para cada aba na minha planilha, o que eu quero fazer? Primeiro, verifico se o nome da aba é diferente de resumo. If, aba.name, menor, maior, resumo, diferente de resumo. Se ele for diferente de resumo, repara, tudo isso aqui está dentro do meu if. Porque se ele for diferente de resumo, o que eu quero fazer? Eu quero copiar as informações da aba tijuca, entrar na aba resumo e colar. É isso que eu tenho que escrever. Primeiro, seleciono a aba tijuca e copio as informações. Aba.select, selecionei a aba tijuca, porque é a aba.select e não sheets tijuca.select. Porque se eu colocar aqui sheets tijuca.select, eu estou sempre na aba tijuca. O que eu quero fazer é, para a primeira aba, repara, quem é a aba? A aba é a aba que eu estou analisando no momento. Essa thisworkbook.sheets me dá a lista de abas da minha planilha. Então, a primeira aba vai ser a aba resumo. Como eu aqui trato para ver se o nome da aba não é resumo, ele simplesmente não faz nada. A segunda aba vai ser a aba tijuca. Então, quando eu escrever aqui aba.name, eu estou querendo dizer tijuca. Quando eu escrever aqui aba.select, eu estou querendo dizer selecionar a aba tijuca. E eu descubro a última linha preenchida como? Da mesma maneira que a gente fez aqui em cima para descobrir, repara. Eu criei uma variável última linha. Ele diz, sei lá, range a 1.048.516. Control para cima. Pega o número da linha dela. Repara que eu não preciso ter aquele mais um aqui. Nem posso ter aquele mais um aqui. Por quê? Quem eu quero nesse caso? Eu quero saber a última linha preenchida. Quando eu dou um control para cima aqui, a partir da C ou então a partir da A. Lá eu coloquei da coluna A. Você poderia colocar da coluna C também. Não faz diferença. Ele para em quem? Ele para na última linha preenchida. Que é a que eu quero copiar. Eu quero copiar C4. Então vai ser da célula A2, linha 2, coluna 1, até a célula última linha. Ou seja, linha 4, coluna C. C4. Isso aqui é a célula C4. O que eu quero fazer com ela? Copiar. E aí quando eu copiar essa informação aqui, vou copiar a informação. O que eu quero fazer agora? Colar na aba resumo. Então eu quero selecionar a aba resumo. Descobrir a linha onde eu quero colar e colar a informação. Descobrir a linha onde eu quero colar. Quero colar na linha 27 e colar. Exatamente isso. Selecionei a aba resumo. Descobrir a linha. Repara que eu tenho que usar uma outra variável. Aqui, próxima linha. E agora sim eu somo 1. Por quê? Onde eu quero colar essa informação? Na próxima linha vazia. Quando eu dou o Ctrl para cima aqui a partir da última linha. Repara, eu paro na última preenchida. Eu quero andar mais uma para baixo. O que esse mais 1 faz é isso. Vir para a próxima vazia. Então se tivesse mais 1, eu estou querendo a próxima linha vazia. Se não tiver mais 1, eu quero a última linha preenchida. Beleza? E pronto, seleciono a célula que tem a linha próxima à linha coluna 1. E aí bota o ActiveSheet.paste para colar a informação ali dentro. Isso daqui já faz o meu código inteiro. Não era obrigatório, mas o que você podia fazer também era selecionar no final a aba resumo. E selecionar a célula A1. Simplesmente para quando você rodar essa macro aqui, ele terminar a sua macro lá em cima, lá naquela primeira célula. E aí, criar o botão que nem eu fiz aqui dentro. Botão direito. Atribuir macro. E selecionar a macro que você fez, apertar OK, que ele funciona. Repara que se eu clicar agora, ele atualiza a minha informação. Beleza? Então esse aqui é o nosso gabarito. Se você quiser o arquivo para você, é só você mandar uma mensagem para a página que eu te mando o gabarito. E essa daqui é a nossa ferramenta da estrutura do VBA. Um abraço!